Música Dom Versilho Kardel do Carmo da Silva Sdb, que é o Partido Político Sira, a apresentar esse programa e a tempo de campanha. Tinha-ninha, Timor-Leste, se realizou a eleição parlamentar. Mas, depois, antes de ter eleição, o Partido Político tem que ralou uma campanha onde apresenta esse programa para o militante Sira. Tinha-ninha, Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, que é o Partido Político Sira, que apresenta esse programa e a tempo de campanha, não é o que é insulto mal, não é o que é o que é o povo. O Partido Sira é o que é que se prepara esse programa, esse programa durante a campanha. E o Partido Sira tem que ralou uma campanha, não é o que é o povo. Por que não tem interesse do país da nação? No momento, isso acontece com a Antinã, Rua Nulã, mas não tem que ser, o que é o Brasil, não é. Isso precisa a sua rua. Então, no momento, é importante para os terreiros. Tinha-ninha o que é o todo. E o momento, lá, durante o momento, o povo, o povo, o povo, E depois, o povo, uma coisa que se determina, sempre que ele apresenta a nossa cidade, também a nossa aldeia. E em 2002, em maio, ele foi uma restauração em Cielo. Quando ele estava lá, ele estava na nossa aldeia. O povo já tinha uma aldeia. É uma coisa importante, mas o partido político Cielo tem que apresentar a cidade, uma aldeia, era um plano, e tem que criar a cidade, criar o ambiente, criar a maneira que� ali. 4. Mãeira, o alí, que a minha conversa é a minha conversa. 5. A nossa aldeia, ele diz o movimento ler desde as94 const ​​em que era feliz. E então, se nós iremos a busca é viver melhor o self-sadigamento. Então, é que eu vou gravar minha consciência, quando eu comecei a preparar tiredness Подdiaia em증 Mesha que when you close the world, eles demonstram que mistura lá e porque believe in true selecting usado a minha mente. Então, quemangemos aqui vezes pode邪skgischen, O dom em toma, o fã em toma, acompanha a situação da NEM, e o apelo na fato em que o líder do Partido Roto, a maioria é católico direito. O líder do Partido Roto, a gente tem a preparação para a eleição em 2023, a eleição parlamentar, tem que sair de uma festa, se tem um momento de dar a democracia, a gente é muito contente de participar, e a gente tem que criar um ambiente de paz, harmonia, tudo é só o que a gente tem. Antes de ir, o presidente da República, José Ramos Ortamos, o que o partido político, a eleição parlamentar, tem que apresentar o programa, o programa de recuperação econômica, o programa de recuperação econômica, o mundo de a sua crise econômica. Agostinho da Costa, GEMEN.